Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula sobre neoplasias gástricas, tá? Existem várias lesões neoplásicas, tá? A gente vai estudar aqui hoje os pólipos hiperplásicos, também conhecidos como inflamatórios, pólipos de glândulas fúndicas, adenoma, adenocarcinoma, linfoma malte, tumor carcinoide e tumor do estromagastrointestinal, tá? Vamos iniciar por neoplasias benignas gástricas. A gente inicia com o pólipo hiperplásico, que é também conhecido como inflamatório, que representa aqui 75% das lesões polipoides gástricas, tá? Eles são pólipos que têm origem em processos inflamatórios, tá? Principalmente associado à gastrite crônica. Então, o paciente tem uma gastrite crônica e no momento em que ocorre regeneração, ou está ocorrendo regeneração, existe uma hiperplasia da mucosa gástrica. Esses pólipos hiperplásicos, eles fazem o quê? Eles fazem prolongamentos da mucosa glandular, né? A glândula, ela fica aumentada também e existe no estroma edema, às vezes congestão e, numa boa parte das vezes, se observam células inflamatórias. O que que se diz? Normalmente ele é inferior a um centímetro e é considerado um pólipo benigno, mas se vocês enxergarem um pólipo com uma aparência de pólipo hiperplásico na endoscopia, ele deve ser retirado, porque ele não é pré-maligno. Mas a gente sabe que existe uma associação com processos inflamatórios e esse processo inflamatório pode perpetuar e a inflamação é fator predisponente para neoplasias malignas, tá? Então, isso é importante. Outra condição é que esse pólipo, ele pode aparecer como uma área elevada, ulcerada ou erosada. Isso, tranquilamente, tá? Mas é o principal tipo de pólipo benigno. Vocês veem aqui, ó, que a glândula, ela tá aumentada, né? A gente tem um citoplasma aumentado. O estroma, ele tem edema. Isso que vocês veem aqui, ó, com as células afastadas. Isso representa edema celular, tá? Que é uma das características de um processo inflamatório. Tem um pouquinho de hiperemia, células inflamatórias algumas. Ele não tem um processo inflamatório tão severo, tá? Mas eu gostaria que vocês olhassem isso aqui, ó. Ele faz esses prolongamentos, né? Mas os núcleos, eles mantêm o seu tamanho, a sua regularidade, a sua posição. E citoplasma também, só um pouco maior, tá? Muitas vezes a gente libera o diagnóstico assim, ó. Ele tem essa hiperplasia, mas tem um processo inflamatório muito severo com linfócitos, com neutrófilos. Então, a gente coloca como gastrite crônica e, entre parênteses, né? Seu do pólipo inflamatório, tá? Porque não forma realmente um pólipo. Claro que ele tem esse eixo, né? Ele tem que ter um eixo vascular. Mas ele é uma lesão mais inflamatória do que qualquer outra coisa. Mas é bom tirar, tá? O pólipo de glândulas fúndicas é outro tipo de pólipo. Ele tem duas formas de ocorrência. Uma que seria associado a uma doença hereditária autossômica dominante, que é a polipose adenomatosa familiar, que vocês viram já na patologia geral, que o paciente acaba desenvolvendo, tá? Uma série de lesões polipóides no intestino, mais de 100, que todos eles, em algum momento da vida, em idade mais precoce, acabam desenvolvendo um câncer de intestino. E, concomitantemente, ele pode fazer esses pólipos de glândulas fúndicas. Essa é uma condição. E a outro tipo de ocorrência é a esporádica. Quer dizer, que acontece ao acaso ou associado, por exemplo, a pacientes que fizeram o uso dos inibidores da bomba de próton para tratar a gastrite. E aí a gastrina aumenta e seria um fator predisponente para o desenvolvimento desse pólipo de glândulas fúndicas, que é mais comum em mulheres e que vai aparecer no corpo ou no fundo gástrico. E ao invés dele fazer aqueles prolongamentos com as glândulas dilatadas e edema, o que ele faz são pequenas dilatações císticas na mucosa. Teoricamente, ele não é maligno também, certo? Vocês veem aqui as glândulas gástricas benignas, umas de aspecto corporal, outras fúndicas, e essa dilatação cística. Aqui tem outra e aqui tem outra. Vocês podem ver que ele não faz aquele aumento de citoplasma que tem no hiperplásico e não faz um prolongamento. Simplesmente pequenas dilatações císticas. Muitas vezes a gente recebe a história que o paciente teve gastrite, tratou e essa seria uma biópsia, por exemplo, de um acompanhamento de gastrite. E aí ele acaba desenvolvendo por uso de bomba de prótons. Essas dilatações císticas, certo? O adenoma gástrico, vocês sabem que a adenoma é uma neoclasia benigna, uma, que tem origem em glândulas, adeno. Então, tem origem na mucosa gástrica glandular, epitélio glandular. Também tem uma ocorrência hereditária associada à polipose adenomatosa familiar, certo? E uma ocorrência também esporádica. Aqui poderia ser um fator de risco para desenvolver a adenoma, a gastrite crônica aprófica, com metaplasia intestinal gástrica, certo? Então, pessoal, adenoma é pré-maligno. E adenoma sempre tem displasia. Na verdade, a displasia é a alteração arquitetural de um epitélio, de uma glândula, em que se tem atipias nucleares e celulares. Baixo grau, metade do epitélio. Alto grau, mais da metade do epitélio. Toda espessura seria uma lesão in situ. Bom, geralmente esse adenoma é solitário. Ele pode ser plano, ele pode ser elevadinho como um pólio, mas ele tem, por característica, displasia. E ele acaba se originando numa metaplasia, por exemplo. Essa metaplasia, ela pode receber mais aquele, como é que a gente diz, mais agressão, fazer uma displasia e ir evoluindo até uma neoplasia maligna. Então, o adenoma gástrico já é uma lesão que tem que ser tratada. E vocês podem olhar aqui nessa lâmina o seguinte. Aqueles núcleos que ficavam todos do mesmo tamanho, na mesma localização, tem um núcleo pra lá, outro pra cá, os tamanhos são diferentes. Eles são hipercromáticos e por isso eles ficam mais arrochados na lâmina. Aqui provavelmente seja uma mitose, que a gente não está conseguindo ver bem, porque é uma foto. E ele ainda preserva um pouco da espessura da glândula, certo? Mas a evolução está aí, né? Com o passar do tempo, se a agressão continua, ele evolui. Tá bem? Então, a gente viu aí as três principais lesões, a uneoplasia benignas do estômago, a principal de todas que são os pólipos hiperplásticos, os de glândulas fúndicas e o adenoma gástrico. E agora nós vamos ver neoplasias malignas. E vamos iniciar com o adenocarcinoma gástrico, por quê? Porque é o tipo histológico mais frequente de neoplasia maligna do estômago. Aqui a gente tem carcinoma, é maligno, né? De origem epitelial e adeno glandular. Então, adeno carcinoma gástrico. A gente vai ver que ele tem dois tipos, o intestinal, né? Depois, que forma glândulas semelhantes às glândulas intestinais, e o difuso, que quase não forma glândulas, e que pode ter muitas células produtoras de muco intracelular, que a gente chama em anel de semente. Ok, tá? Mas assim, esses são os dois tipos. E aí, o que que acontece? Eu falei nisso porque a gente já veio aqui, vai conversar sobre epidemiologia agora. Existem países que têm uma maior taxa de adenocarcinoma gástrico. E aqui, vocês estão vendo, ó, Japão, Chile, Costa Rica, Europa Oriental. Estados Unidos tem menos. Então, assim, a gente sabe que tem muitos japoneses que vão para os Estados Unidos. Ou seja, já fizeram estudos desses japoneses que moravam no Japão, e que migraram lá e foram morar nos Estados Unidos. Esses que moram nos Estados Unidos, eles vão entrar na estatística dos fatores de risco para os Estados Unidos. Então, é muito importante, em todas as neoplasias, essa questão geográfica, porque é a questão ambiental. É a questão de hábitos também, né? Hábitos alimentares, por exemplo. E isso fica, assim, bem registrado, né? Tem diminuído bastante a incidência de câncer nos países desenvolvidos ocidentais. Isso de estômago, tá? E se tem visto que tem diminuído a incidência do adenocarcinoma, que era mais frequente até pouco tempo. Continua sendo, tá? Em antripiloro. Mas tem aumentado muito a incidência no cárdia. E isso se deve também a fatores de risco que se associam com câncer de esôfago, né? E também esôfago de Barrett. Que seria, por exemplo, álcool e tabagismo, certo? Existem outros fatores de risco. Gastrite crônica trófica e metaplasia intestinal, tá? A doença de Menetrier, que é uma hiperplasia difusa, tá? Da mucosa gástrica e que não se sabe muito bem a origem. O fato do paciente ter feito uma gastrectomia parcial prévia, adenomas, nitrosaminas e falta dos antioxidantes. Esses aí são os principais fatores de risco que a gente vai esmiuçar mais. Então, se viu o quê? Que o adenocarcinoma de antro e piloro tem diminuído um pouco a incidência. E que o do cárdia tem aumentado, principalmente nos homens brancos. Aqui tem um quadradinho aqui de fatores etiológicos. A gente sabe que aqueles alimentos, por exemplo, que eles são conservados com sal, né? Eles acabam tendo nitrosaminas porque as bactérias acabam produzindo e eles têm uma contaminação bacteriana, muitas vezes. O baixo consumo também de fibras e de vitaminas que a gente falou, né? Falta de fatores antioxidantes também é importante. A ingestão desses nitratos também que a gente falou. Muitos carboidratos ingeridos também entra como fator etiológico. Alto nível socioeconômico para o câncer proximal, tabagismo, história familiar positiva para câncer gástrico. Existe, o que se observou, uma associação entre adenocarcinoma gástrico e o grupo sanguíneo A, mas essa associação foi vista no tipo difuso. Aquele que tem cão em anel de cinete, tá? Também. Existem outras condições, por exemplo, o agapilore, principalmente quando ele faz uma pangastrite, uma gastrite bem mais severa, que eu coloquei aqui embaixo, dependendo da cepa, se ela for mais virulenta, aquela que tem esse gene aqui, o CA, ele dá uma gastrite bem mais acentuada. Então, cepas de agapilore que tem esse gene aqui, eles têm um risco maior de desenvolver o adenocarcinoma gástrico. Anemia perniciosa, por quê? Porque desenvolve gastrite atrófica, autoimune. Gastrectomia parcial. Um polipadenomatoso. Pólipo gástrico hiperplásico é benigno, mas aquilo que eu disse pra vocês, ele é importante porque ele é um marcador de risco. Porque ele demonstra, a presença do pólipo hiperplásico demonstra que existe uma gastrite subjacente, porque ele se desenvolve a partir da gastrite. Então, entra como fator de risco. A infecção por agapilore, ela aumenta de 5 a 6 vezes o risco do câncer. E, geralmente, existem fatores dietéticos e agapilore junto, atuando, certo? A pangastrite crônica, por causa da atrofia e hipocloridria. Alimentos ricos em nitrito, que a gente já falou, tá? E alimentos que contêm a bactéria por má conservação. Então, se ele tá mal conservado, o alimento, o crescimento bacteriano pode ser muito maior. E o consumo reduzido de frutas e vegetais e vitamina C, que eu falei, que são antioxidantes. Então, todas essas coisas são muito importantes, mas, sem dúvida, o HP, ele é um fator super importante. A anemia perniciosa do fundo, né? Autoimune, ela causa uma redução do ácido clorídrico ou até a ausência de ácido clorídrico. Só que, assim, ela tá presente, essa condição, em 3% dos pacientes acima de 60 anos. Então, nesses pacientes, depois de 5 anos com a doença, o risco pra ele desenvolver um câncer gástrico gira em torno de duas vezes mais que pessoas comuns, tá? Que não tenham essa gastrite autoimune. Os pólipos adenomatosos, eles têm atipia. Eu ia fazer umas flechinhas aqui, acabei não fazendo, né? Mas eles têm atipia, essa atipia é a causa de displasia, carcinoma incita e, posteriormente, o câncer invasivo. Então, pacientes que têm os pólipos adenomatosos ou adenomas gástricos, tá? Eles têm de 10 a 20% de chance de fazer essa evolução aqui, tá? E é maior, assim, quanto maior o tamanho do pólipo. Se ele tem menos de 2 centímetros e não tem invasão da submucosa, ele geralmente, ele é... A gente pode tratar, por exemplo, esses ando, né? Com uma margem boa. Os que são maiores, adenomas de 2, césseis, ou que tenham já evidências de invasão, aí tem que pensar melhor em que tipo de cirurgia vai fazer, né? E, de novo, acredito que seja bem complicado pro endoscopista, quando vê um adenoma, ele conseguir chegar, como a gente já conversou em outras aulas, na lesão, bem onde a lesão teria uma displasia de alto grau ou já um carcinoma incita. Então, o ideal sempre em lesões polipóides ou adenomas gástricos, em qualquer lugar, se possível, é fazer a excisão total. Porque aí a gente faz a inclusão total desse pólipo, porque um canto do pólipo pode ser diferente do outro, né? O canto da direita pode ter displasia de alto grau biopsiou ali, o diagnóstico vai ser displasia de baixo grau. Eu não sei se eu falei baixo grau, mas tudo bem. O outro canto tem uma displasia de alto grau e não foi biopsiado, entende? Então, precisa-se incluir totalmente toda a lesão polipóide, pra ter certeza que não tem invasão além de submucosa, certo? Então, esse tem que ser o tratamento quando se faz endoscopia, ou sei lá, vai fazer excisão ou mucosectomia. Mas não existe um diagnóstico definitivo tirando uma biópsia incisional, lembra? Incisional tira só um pedacinho da lesão. Tem que fazer a excisão e aí o patologista examina toda a lesão, tá? Porque um lado pode não ter, nem ter displasia. O outro lado pode ter displasia de baixo grau e a porção mais inferior, displasia de alto grau, entende? Tem que tirar tudo. A neoplasia maligna, então, o adeno, o paciente por muito tempo, ele fica assintomático. E por isso, é difícil de pegar a lesão ainda num ponto de ter uma sobrevida maior. Porque os pacientes que a gente tem uma adenocarcinoma precoce, que vocês vão ver o conceito na sequência, que fica ali na mucosa, submucosa, eles têm uma chance de cura de 85, 90%. Então, se pegar nesse estágio é perfeito, só que os pacientes têm sintomas vagos de espépticos, né? E a sintomatologia, ela vem realmente quando a lesão já evoluiu bastante e invadiu a parede mais profundamente. Então, assim, perda ponderal, ela representa 62% dos sintomas que o paciente vai apresentar. Dora epigástrica em 52%, náuseas, anorexia, disfagia, sim, disfagia, né? E isso faz lembrar de uma, é pseudo ali, né? Uma pseudo-acalásia também, melena também pode ter. A sensação de saciedade precoce, muito semelhante à úlcera péptica, em 17%, inclusive na endoscopia, às vezes, dependendo do tipo da neoplasia, fica difícil distinguir entre uma úlcera berígna e uma neoplasia malígna. Bom, então, assim, basicamente, a gente tem dois tipos que a gente divide, que é, foi proposto por Lauren, tá? Classificação de Lauren nos dá o adenocarcinoma, tipo difuso, tipo intestinal. O tipo difuso, ele tem perda da icaderina, tá? Que é uma molécula de adesão. E o tipo intestinal, ele tá muito associado à gastrite crônica, metaplasia intestinal. Tem uma associação com folipose adenomatosa familiar. E aí, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles. E, primeiro, sobre o subtipo intestinal. Então, Lauren nos deu esses dois subtipos. O intestinal, geralmente, ele tem uma boa diferenciação. O que que significa? Ele forma glândulas, tá? E essas glândulas, elas se assemelham a glândulas intestinais. Por isso que a gente chama tipo intestinal. Então, a gente vê, ele é bem diferenciado, ou moderadamente diferenciado, mas ele tem glândulas. É o tipo mais comum aqui no nosso país e predomina em homens. Dois para uma mulheres. Ele tem a idade média, que é basicamente a idade média para câncer de estômago, né? 55, 60 anos. E ele forma lesões mais polipóides ou ceradas, certo? Na endoscopia. E, geralmente, ele compromete o estômago mais distal, né? Corpo, piloro, enfim. A disseminação desse tipo, ela é hematogênica. Basicamente. O subtipo difuso de lauren, ele, a gente chama, geralmente, é a neoplasia indiferenciada. Ou seja, praticamente não tem formação glandular. O que se vê são estruturas sólidas, não se vê aquela luz da glândula, né? E se identifica, muitas vezes, célula em anel de cinete, que é o acúmulo de muco dentro do citoplasma e o núcleo vai para a periferia. Então, fica aquele núcleo na periferia que parece um anelzinho, né? Por isso, o anel de cinete. Esse tipo também pode ter, assim como o intestinal, uma produção também de muco extracelular, tá? Ele é bem infiltrante, esse subtipo difuso. E ele é mais agressivo, viu? Ele pode ser úlcero infiltrante e quando ele infiltra toda a parede gástrica, a gente chama de limite plástica. Ou em couro de sapato, tá? Então, o que que acontece? Ele pega mais o esôfago proximal e tem um prognóstico muito pior. Agora, ele é, lembra, ele é indiferenciado, basicamente, né? Então, a chance de ter metástase precoce, até antes do diagnóstico, e disseminar pelo peritônio, ela é muito grande. E aqui não existe aquela diferença mais em homem que em mulheres. Aqui, homem e mulher na mesma proporção. Tá bem? Então, o que que a gente viu? Os subtipos de laura, e isso é super importante, pessoal. O tipo intestinal, bem moderadamente diferenciado, tem glândula. O subtipo difuso, ele é indiferenciado, se caracteriza por célula em anel de semente. E vocês vão me perguntar, mas o tipo intestinal não pode ter célula em anel de semente. Sim, ele poderia, mas aí seria áreas bem pequenas com produção de muco intracelular, que é o anel de semente, ou extracelular. Aí a gente dá como tipo intestinal. E existe a combinação dos dois. É tipo misto, intestinal e difuso. Pode acontecer. Esse tipo aqui, limite plástica, ou sola de sapateiro, o estômago, ele parece uma sola de sapateiro. E a mucosa, quando não tem úlcera, ela fica mais lisa. Então, quando o endoscopista vai fazer a biópsia para diagnóstico, muitas vezes ele não consegue penetrar na parede e tirar uma boa amostra para fazer diagnóstico. O que a gente acaba vendo aí na lâmina, são áreas de erosão, áreas com tecido de granulação, necrose, mas não se pega realmente neoclasia. Vocês têm que estar preparados para esse tipo de lesão aí. Às vezes tem que fazer uma, duas biópsias, três para conseguir o diagnóstico definitivo de adenocarcinoma. A idade de apresentação desse difuso, ela é mais baixa. Então, por azar, pacientes de 40, 48 anos, eles têm mais chance de fazer esse tipo de lesão, que é uma lesão de pior prognóstico. E a disseminação do tipo difuso, ela se dá mais por contiguidade, quer dizer, ele vai infiltrando, rompe a serosa e vai comprometendo estruturas adjacentes. Aqui o peritone é mais comprometido. E também metástases linfodondais são mais frequentes. Esse tipo difuso é o que existe, se viu que existe estatisticamente uma relação com o tipo sanguíneo A. E existem casos familiares desse tipo difuso. E é baixo, vocês veem aqui, é 1 a 3% dos casos, é autossômico dominante e está associado à mutação do CDH1 no gene da ecaderina. Então, ele está associado com esse gene de ecaderina. Macroscopicamente, o predomínio ainda é no antro, ainda é na pequena curvatura, depois vem piloro e cárdia que vem aumentando, certo? E aí existe uma classificação macroscópica, que a gente vai ver. Eu vou descrever aqui, porque eu fiz assim meu esqueminho, eu acho tão bonitinho. A gente tem a classificação de Bormann. Bormann é uma classificação macroscópica. Na microscopia, nós usamos a classificação de Lauren. Na macroscopia, Bormann. Então, o Bormann 1 é o polipoide ou fungoide. É um tipo que está bem demarcado, porque ele tem aquela elevaçãozinha. E tem áreas de aspecto normal. Esse aqui tem uma sobrevida bem boa, de 40%. O Bormann 2, ele é ulcerado, mas ele é bem definido também. E ainda não infiltra toda a parede. Em cinco anos, ele vai ter 35% de sobrevida. O Bormann 3 é aquele úlcero infiltrante que eu falei pra vocês, mal definido, que pode já estar infiltrando até a serosa e que tem uma sobrevida daí mais baixa. 20%. A limite, ele é infiltrante difuso. E dificilmente a gente consegue definir, né? Às vezes, inclusive, ele tem uma área mais rugosa e pequena, mas pela camada da parede ali, pegando sua mucosa muscular até a serosa, ele vai se estendendo por baixo, como a gente diz, né? Por baixo da mucosa. Então, é uma lesão já bem agressiva. E o Bormann 5 é quando não se encaixa nenhum dos dois, tá? Aqui tá como fungado, mas é ulcerado, né? Ulcerado e infiltrante e limite plástico. Estão vendo aqui, ó, o elevado, né? O polipoide. Aqui, um ulcerado. Um ulcerado infiltrante, né? Porque ele já tem infiltração. E o totalmente infiltrante, o limite plástico. Isso, às vezes, a gente coloca no laudo pra vocês também, no laudo microscópico, né? Mas tem caído de moda usar o Bormann no laudo microscópico. É uma expressão mais usada na macroscopia, certo? E aí, eu queria falar pra vocês sobre o adenocarcinoma. Deixa eu vir aqui pra cuidar o tempo, né, pessoal? O adenocarcinoma precoce. O que que é isso? Ele é muito importante. O adenocarcinoma precoce é um tumor que tá restrito à mucosa e à submucosa gástrica, tá? Independentemente se ele tem ou não tem se ele tem ou não tem linfonodos comprometidos regionais, certo? Os perigás, circosanilha, pequena e grande curvatura. Isso a gente só pega em 3% dos casos, tá? de quando ele só tá na mucosa e 20% quando ele já tá na submucosa, mas ainda é considerado precoce. E esse aqui a cura é de 85%, só que nós conseguimos caçar esse precoce em 10 a 20%. Enquanto Estados Unidos e outros países que fazem screening, eles conseguem em até 40% detectar esse adenocarcinoma precoce. Eu já vi vários até, certo? A macroscopia às vezes fica bem difícil de ser feita pelo tipo de lesão que ele faz, porque ele não vai ter uma lesão que compromete isso e aquilo. Ela tá ali restrita na mucosa, ela tá restrita na sua mucosa. Então, esse é que é o conceito e vocês não podem nunca esquecer. Precoce tá restrito à mucosa e submucosa, independente se tem ou não tem linfomado comprometido regionalmente. E aí existe também uma classificação macroscópica. O tipo 1 ele é polipoide. O tipo 2 é ABC. O 2A ele é elevado, mas tem menos de 5 milímetros. É bem pequenininho. O 2B ele é superficial, olha só, e não tem elevação. E o tipo 1C ele tem uma pequena depressão, deprimidinho assim, não é? Uma úlcera menor que 1,5 cm. E o tipo 3 a gente já consegue identificar uma úlcera. então queria passar essa mensagem agora. Quando vocês forem fazer endoscopia, geralmente existe um alerta do endoscopista e ele faz a biópsia daquela área. A gente faz o diagnóstico de adenocarcinoma precoce, tá? E o cirurgião na hora da cirurgia ele tem que marcar pra nós a área porque a peça desce geralmente já no formol. Vocês sabem que o formol fixa, quer dizer, ele penetra pra preservar as condições bioquímicas do tecido, mas ele deixa o tecido um pouco, né? Como é que a gente diz? Retraído. E às vezes fica difícil de achar essas lesões, principalmente uma lesão superficial, uma lesão planinha que só muda a cor da mucosa. E isso tem acontecido bastante, o cirurgião dá um pontinho na área suspeita e a gente mapeia essa área. E já teve situações que a gente precisou incluir quase que todo o estômago pra achar essa lesão precoce, porque realmente não tem uma macroscopia tão significativa quanto a macroscopia de uma lesão já invasiva, certo? Esses conceitos aqui, pessoal, muito importantes. Então, aqui a gente tá vendo uma lesão colipoide ou fundada, né? Tem uma áreazinha central de úlcera, estômago, né? Aqui são as pregas gástricas, certo? E essa imensa lesão. Tá? Vocês veem quebrancacenta, tem áreas de necrose, tem áreas de hemorragia, aqui não dá pra avaliar camadas da parede, obviamente, não tá cortado. Esse outro é uma lesão basicamente ulcerada, e essa úlcera, às vezes, é difícil de distinguir da úlcera péptica. Inclusive, às vezes, o pessoal opera por sangramento, uma úlcera péptica, e o que que a gente tem que fazer? de novo, incluir toda a úlcera, certo? Quando, né? Quando ele faz, já fez biópsias, viu que era só úlcera, a úlcera não cura, a úlcera perfura, manda pra nós. Ok. Então, a gente vai fazer assim, pá, 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 porque o que tem aqui pode não ser igual ao que tem aqui. Mas essa, ela é bem neoplásica, a gente vê que ele fez uma úlcera aqui, esses bordos elevados brancacentos, as pregas gástricas estão convergindo pra esta área. Não existe assim, dúvida, a princípio, sobre ser ou não ser maligna. Essa aqui é bem maligna. Aqui a gente tem outra área que é ulcerada, provavelmente tem algum grau de infiltração, mas aí pra gente saber teria que ver as camadas da parede, né? Aqui a mucosa já perdeu um pouco de pregas, às vezes quando a mucosa fica assim granuladinha e não tem pregas, às vezes representa áreas de metaplasia intestinal. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Outra lesão feia, com hemorragia, com necrose, os bordinhos elevados, às vezes o pessoal da macro se confunde, diz que é uma lesão até polipóide, não é? Ela tem, a úlcera, ela faz a escavação, e a bordinha fica assim um pouquinho elevada. Esse aqui é a nossa imagem principal da nossa linite plástica. Vocês já estão vendo de cara o que é mucosa gástrica, tá? Pregamento de mucosa. Aqui tem uma área em que sumiu o pregamento, sumiu, tá? que aparentemente já dá uma impressão de lesão. E toda essa parede aqui, ó, ela tá infiltrada. Esse pontinho aqui, ó, não me parece ter infiltração, é normal. Mas daqui, olha só, já pegou aqui a adiposo, ó. Tá vendo? Adiposo. Tudo isso aqui é invasão neoplásica, que acontece principalmente no tipo de fuso associado com célula e anel de cimete, piora o prognóstico. E ele pode pegar todo o estômago e o estômago fica rígido, né? Por isso que eu disse pra vocês que às vezes na emboscopia o pessoal faz biópsia aqui e pega áreas ou de úlcera ou de erosão e não pega mais pra cá, entendeu? E a gente custa pra fechar o diagnóstico. Pode acontecer, tá? Mas não esqueçam que isso é limite plástica ou sola de sapateiro, porque fica duro feito um couro, né? Aqui de novo tem outra imagem, opa, de novo de uma limite. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela compromete toda a parede, olha aqui, toda a parede. É claro que a mucosa também tá comprometida, mas não tem uma evidência tão grande, né? Aqui talvez. a gente delimita dessa área até, sei lá, que não tá aparecendo, não é? Aqui, ó, tudo isso é limite. Pra cá tá razoavelmente normal, mas aqui já tá atingindo. Saiu da mucosa, sua mucosa muscular que tá por aqui. Daí a gente tem, inclusive, adiposo, tá? Serosa desse lado, toda comprometida. Isso na limite plástica acontece muito, né? Então, tipo intestinal, revisando, forma glândulas e tem muco também na luz. O tipo difuso não forma glândulas e tem célula em anel de cimete. Existem tipos mistos, mais raros. Reação desmoplásica pode acontecer. Vocês sabem que o tumor, ele secreta substâncias tipo colágeno, né? E existe, então, esse depósito de colágeno, de fibroblastos, que dá aquele aspecto duro, tá? Principalmente na limite, dá um aspecto endurecido que a gente chama reação desmoplásica do estroma que aparece em neoplasias bem agressivas. O precoce até submucosa, tá? Mucosa só ou mucosa e submucosa. Ainda não invadiu. A gente chama de precoce. E vocês podem ver aqui um precoce, ó. Glândulas gástricas normais, também com bastante gastrite, né? E aí, de repente, olha o que aparece. Um adeno carcinoma. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, que ele não invadiu ainda. ele tá dentro da mucosa e submucosa. Bom, na foto nem tá me aparecendo a muscular. Isso é uma lesão precoce. E quando se retira toda, 85% de chance de ter uma boa sobrevida, tá? Até de curar. Independente se tem ou não linfonópolis. Já nessa lâmina, vocês podem ver que a coisa ficou feia. Tá? vocês veem o seguinte, aqui tem uma glândula, aqui tem outra, mas aqui, ó, a gente tem muita área sólida com pouca luz glandular. Certo? Existe esses lagos aqui, são lagos de muco, seria uma deposição mucoide, como a gente falava, tá? Então, a gente tem uma neoplasia ou uma adenocarcinoma pouco diferenciada, ele pode até nem ter anel de cinete, mas ele é pouco diferenciado e tem produção de muco extracelular, que veio pra fora da célula, tá? Aqui, de novo, é uma lesão bem pouco diferenciada, vocês olham essa lâmina e vocês vão pensar assim, cadê a glândula? Aqui até a gente tem um esbocinho de glândula, mas é uma célula aqui, outra lá, outra lá, aqui, aqui, então é uma lesão um pouco diferenciada, certo? Não tem glândula. Mais de perto, olha que coisa feia, porque a gente tem mitose, a gente tem hipercromasia, hipercromasia, núcleos de tamanho, outra mitose, núcleos de tamanhos diferentes, às vezes binucleação, aqui dá pra ver que é uma glândula, né? Mas é bem pouco diferenciado, certo? Esse aqui é o nosso terrível célula em anel de cimento. Por exemplo, nessa imagem, aqui, tem bem direitinho um anel de cimento, ele é todo anel de cimento, tem algumas glândulas, e essa imagem mais aproximada, olha que bonitinho, então, o citoplasma da célula, ele fica cheio de núcleo e o núcleo fica rechaçado na periferia, tá? Por isso, um anelzinho, né? Tem aquela bolinha, ou um brilhante, isso é anel de cimento. E digo a vocês uma coisa, em algumas situações, esse anel de cimento, ele é tão danado, que ele fica no meio de um processo inflamatório e nos dá uma lambada, porque é difícil em algumas ocasiões de detectar isso aqui, certo? Mas é, a gente vai olhando, vai olhando, achando anel de cimento, a gente vai dar como pouco diferenciado, com produção de nutrição, na verdade, hoje em dia, mudou um pouco a classificação, pessoal. agora a gente chama assim, pouco coeso, adenocarcinoma pouco coeso, carcinoma com produção de muco intracelular, célula e anel de semente, ficou confuso, mas é. E um adenocarcinoma que tenha mais de 70, 80% de muco extracelular, a gente vai chamar de adenocarcinoma mucinoso, não tem bom prognóstico, não é uma boa, mas aí muco extra, tá? Então, é assim que vai se fazendo os diagnósticos. Aqui, ele é produtor de muco intracelular, muitas vezes se passando assim, no meio de células inflamatórias e confundindo o nosso olho, mas é isso aqui, bonito, né? Mais célula em anel de cinete, citoplasma núcleo, citoplasma núcleo, citoplasma núcleo. Muito bem. Essa outra foto também é bacana. Bom, o que que vocês podem ver aqui? Existem várias células tumorais soltas, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui, aqui tá mais evidente, é nervo. e a neoplasia já tá invadindo o nervo. Vocês sabem que isso que causa dor no paciente, né? Tem invasão do nervo, certo? E tá bonita essa invasão de nervo. eu diria também que aqui, ó, tá começando uma invasão vascular, provavelmente. É uma foto, mas acho que sim, ele vai invadir vaso. E é característico, porque é uma lesão agressiva, né? Já fez invasão de perineural, já fez invasão provavelmente vascular. E são critérios prognósticos, invasão linfática, invasão perineural, né? Lá fomos nós. Clinicamente, revisando a idade média, né? Eu giri em 55 anos do intestinal, o difuso é mais 40, 48 anos. Dois para um, né? Masculino, dois. No intestinal, o difuso, a mesma coisa. Fatores prognósticos super importantes que a gente falou, mas aqui, resumindo, a profundidade da lesão. Quando eu disse que o precoce cura, é porque ele está restrito ainda à mucosa e sua mucosa. Na medida que ele vai invadindo, a vida vai ficando pior, tá? Metástases, óbvio, linfonodais e metástases à distância. Então, tirando as metástases, o outro principal fator prognóstico em câncer gástrico é a profundidade da invasão. Existem outros achados bem característicos, às vezes, no estômago, que eu gostaria de falar pra vocês. Tem uns que eu não sei nem dizer o nome. São os epônimos. O linfonodo de Wieschow, que é uma metástase pro linfonodo supraclavicular esquerdo, pode acompanhar, né? do carcinoma gástrico. O nódulo, na verdade, não é linfonodo, é o nódulo da irmã Mary Joseph, que é uma metástase em torno do umbigo, né? Em um subcutâneo. Essa Mary Joseph, eu fui até estudar a história dela ontem, ela era uma enfermeira, né? Que cuidava de pacientes e ela teve um câncer e esse nódulo de Mary Joseph também dá em pacientes que têm câncer de pâncreas, né? E câncer gástrico e ela tinha. E aí, ela mesmo identificou em torno do umbigo essa lesão neoplásica e por isso foi dado o nome de nódulo da irmã Mary Joseph, que era uma freira. Bom, sobrevivem cinco anos nos Estados Unidos é maior que pra nós. Isso aí a gente sempre sobra. Aqui eu coloquei as metástases, tá? Vocês veem aqui a referência, tá? E metástases, pulmão, claro, fígado são os principais órgãos, cérebro, o peritônio, muito frequente e ele causa, às vezes, quando o paciente já tá com doença avançada, a CIT maligna. Aqui tá o nosso nódulo supraclavicular, existe também um nódulo axilar à esquerda, que eu nem sei dizer o nome, o professor Rafael que sabe, eu já perguntei mil vezes pra ele, ele me ensinou, mas eu esqueci, tá? É Irish, tá? Esse nódulo supraclavicular. O que mais? Pode estar pro baço também, linfonodos regionais são frequentes, perigástricos, no colo transverso, inclusive, fazendo fístula do estômago pro colo, pode acontecer. A prateleira retal, ou blumer, que é outra metástase que acontece. E existe uma síndrome que vocês também já ouviram falar, que é croquenberg, significa que o paciente vai ter um câncer gástrico e concomitantemente um câncer no ovário. E aí, já, às vezes, o diagnóstico acaba sendo feito assim, ó. O paciente teve um câncer de estômago que foi operado, tá? Daí, a paciente aparece com um baita um ovário desse tamanho. Já aconteceu em congelação, então, o ovário chega pra gente e a gente faz a lâmina e no transoperatório a gente viu que tinha muita célula em anel de cinete. Como é mulher, a gente sempre tem que perguntar se teve de mama, que mama também tem tipos histológicos que fazem célula em anel de cinete. Não, nunca teve nada de mama, mas ela teve alguma coisa em estômago, então, a gente pode fazer essa correlação também. Mas, a história, normalmente, ela começa com uma história mais triste, assim, né? Já quando a lesão tá disseminada, às vezes, o paciente demora a chegar, quando chega, já tem a CIT, né? Que representa metástase peritonial, tá? E aí, não tem mais como curar. Muito bem, eu botei aqui síndromes para neoplásicas, também são importantes. Síndromes para neoplásicas significa o seguinte, não são sintomas da lesão, mas são sintomas que acontecem associados à produção de hormônios ou de algum tipo de receptor de crescimento. E que pode, inclusive, ser a primeira manifestação. A gente nem saber que tem um câncer lá no estômago e o paciente já tá fazendo uma síndrome para neoplásica. E aqui, a gente colocou as principais. Primeira, a tromboflebite migratória superficial, que é chamada de síndrome de Trussot. De novo, o tal do Trussot tinha câncer de pâncreas e ele começou a fazer trombose em membros inferiores com inflamação e essa trombose ia avançando, subindo. Então, por quê? Porque a neoplasia, ela produz agentes trombogênicos que levam à formação de trombos. Também, uma ceratose seborreica difusa que ganha esse nome. Lizer Trilat, sei lá, tá? Mas é uma ceratose difusa. Acantose nigricans que são manchas escuras, marrons, que dá principalmente nos membros superiores, nas costas, na axila. é uma lesão que aparece em outras condições dermatológicas, mas pode ser uma síndrome para a neoplásica. Então, quando vocês enxergarem um paciente assim que na axila tá tudo preto ou nas costas, também tem que investigar determinadas neoplasias. Esta é uma das que produz esse tipo de lesão. E o paciente pode desenvolver também lesões renais, tá? aqui uma glomerulopatia do tipo membranosa, né? Uma doença renal mais séria por síndrome para a neoplásica, certo? Então, acho que de adenocarcinoma, uma visão assim bem geralzona a gente já teve. Linfoma gástrico também pode acontecer, porque a gente tem tecido linfóide no estômago. E o mais frequente é o linfoma B da zona marginal extra-nodal, que a gente chama de maltoma. Na verdade, o linfoma, o sítio extra-nodal de linfoma mais frequente é o gástrico, tá? E ele também está associado à gastrite induzida por HP lori. Então, HP lori, ele é um vilãozão, né? E o mais interessante é que se a gente erradicar o HP lori, tratar o HP lori, os pacientes que têm esse linfoma, a gente pode conseguir também a cura do linfoma. Então, aí vem a grande importância de detectar na biópsia a presença ou a ausência do helicobacter. Existem translocações associadas, vocês sabem que translocações acompanham neoplasias hematológicas, é uma das formas, quando a gente estudou ali alterações genéticas em câncer, ele tem uma translocação do 11-18, do 1-14-14-18. Então, é por uma translocação que se desenvolve esse linfoma extra-nodal, tá? Que a gente chama de malte ou maltoma. Macroscopicamente, ele forma assim, o linfoma no geral, ele é branquinho e lembra a carne de peixe, mas carne de peixe bom, assim, branquinha, tá? E amolecidinho. Eu tô dizendo isso porque, às vezes, ele é nodular e a gente identifica bem. E, às vezes, no estômago, ele infiltra a parede lembrando um pouco da nossa limite. Só que a limite é um branco duro, com muita reação mesmoplásica e o linfoma não. Existe um infiltrado linfocítico bem proeminente, tá? E aí, vocês vão ver aqui, ó, olhando por fora, a gente já começa a visualizar, ó, essas lesões nodulares branquinhas na parede, tá? Essa é a característica do linfoma. e essa peça aqui é a mucosa gástrica e essa parede aqui gástrica porque vem aqui mucosa, depois mucosa, muscular, papapã, serosa. E vocês podem ver que ela é uma lesão branca, tipo carne de peixe. só que ela é mais macia, mais brilhante, como vocês estão vendo, né? Mas ela tá comprometendo toda a extensão do estômago. Não é tão frequente de se ver, né? Mas é uma lesão que a gente tem que sempre fazer coloração pra pesquisar helicobacter pylori, que vem a ser ou isso, tá? A gente usa na rotina. Vocês estão vendo aqui mucosa gástrica, certo? Deu pra ver que é do estômago e esse infiltrado aqui, ó, imenso linfocitar. E aí a gente pode pensar assim, será que não é um processo inflamatório? Às vezes a gente se confunde. Às vezes existe uma hiperplasia de tecido linfóide atípica, tá? E que não é linfoma. E muitas vezes acaba tendo que se fazer um exame imunistoquímico pra diferenciar entre linfoma e uma hiperplasia linfóide, um infiltrado inflamatório denso benigno, tá? Que fez atipias inflamatórias. E pode acontecer, tá? Mas essa é a característica. A gente tem esse infiltrado assim, linfocítico bem extenso, bem denso. aqui no estroma. Tá? Muito bem. O tumor carcinoide, o tumor carcinoide gástrico é uma neoplasia neuroendocrina. Logo, ela secreta coisas. Bom, o carcinoma neuroendocrino, ele tem origem nas células neuroendocrinas, nas células G do estômago, tá? Geralmente é bem diferenciado e tá associado com essas entidades aqui. Com a gastrite atrófica de novo, tá? Com a hiperplasia das células endócrinas, células G, com a síndrome de Zolliger-Ellinson e com a neoplasia endócrina múltipla. Tudo isso aqui vocês já viram com o professor Rafael, tá? E o comportamento é variável. O estômago, pessoal, não é o principal local de tumor carcinoide ou carcinoma neuroendocrinoide. O tumor carcinoide, ele aparece principalmente no testinho delgado, tá? Mas pode ter no estômago. então, assim, na macro ele vai formar lesão ou polipoide ou nodular. Geralmente o tumor carcinoide é amarelado, tá? Amarelado, brilhante. E na microscopia ele tem, ele se compõe por células que a gente chama organoide, mas na verdade são trabéculas, são tipo assim rosetinhas e tal de células pequenas, tá? Azuladinhas, o citoplasma é mais rosado, né? E a cromatina, às vezes, a gente vê os pontinhos que a gente chama sal e pimenta, tá? Na imunistoquímica, que claro que se faz um diagnóstico imunistoquímico, no linfoma também, né? Até porque diagnóstico de linfoma é imunistoquímico, principalmente, e se faz aqui pra ter certeza que é um tumor carcinoide. Bom, os marcadores neuroendócrinos, eles têm que sempre ser feitos. Cromogranina, sinapofisina, de praxe, tá? Fora outros. Então, esse é o nosso tumor carcinoide, que vai ficar ali próximo da da sua mucosa e tal. Tá? Ele fica por ali, na sua mucosa, abaixo da mucosa, e é mais ou menos isso que a gente tá vendo aqui, ó. A gente tem uma lesão, aquela tá mais marronzinha porque fixou no formol, mas ela tem uma área amareladinha. É uma lesão bem nodular, né? Bem delimitada na macroscopia. E na microscopia, o que que se vê? Mucosa, tá certo? Ó, mucosa, no uranácio, mucosa, e aqui na sua mucosa, a gente vê essa lesão modular que vai formar uns ninhos, ó, com umas células pequenas, escurinhas, azuladinhas, o citoplado um pouco rosado e uma cromatina em sal e pimenta, que é óbvio, só em grande aumento pra se observar. Aqui já é uma lesão que tá se espalhando, tão vendo? São vários ninhos, dá pra ver que tem células bem redondinhas. essa é a característica do tumor carcinoide. Ó, aqui nós vamos ver a nossa célula, tá? Com bem pouco citoplasma e característico de lesão neuroendócrina, não ter quase citoplasma. Então, pessoal, quando a gente faz um trabalho científico que usa anticorpo pra marcar a célula neuroendócrina e esse anticorpo marca citoplasma, é uma desgraça, porque ele quase não tem citoplasma. E aí, aqui, ó, a gente pode ver que a cromatina é toda salpicada e a gente chama que é sal e pimenta, tá? É uma característica das neoplasias neuroendócrinas. Por último, tá? Nós, eu tô procurando ser bem concisa, tá? Pra não estender muito. O giste gástrico, o tumor do estroma gastrointestinal, é uma neoplasia mesenquimal. O giste, sim. A localização mais frequente é estômago. Tá? Um pouquinho mais frequente em homens. E aí, eu vou dizer pra vocês uma coisa pra vocês não esquecerem. O giste é mesenquimal. Neoplasia mesenquimal tem origem no mesenquimal. E o giste, ele tem origem na célula de Carral, tá? Que é responsável pela peristalse e que se encontra na camada muscular. Então, ali tá a célula de origem do giste. portanto, ele tem origem numa célula da camada muscular. Né? A camada muscular não pode estar livre. Ela tá sempre comprometida. E ele pega mais parede. Às vezes, até se olha de fora pra dentro, que ele faz uma modulação pra fora, mas ele pode também crescer e invadir, inclusive, a mucosa. Tá? Pode, tranquilamente. Ele tem origem numa mutação do C-KIT, que é o CD117, tá? Em 80% dos casos e a gente usa como marcador imunistoquímico também, além do CD34, além do DOG1, que é outro anticorpo. E o C-KIT, ele faz o quê? Como existe uma mutação, vai haver sempre um estímulo de receptores. Então, o que ele faz é, dentro do ciclo celular, manter ativo. E por isso se desenvolve o giste. Então, vocês já sabem, né? O glasenicinquimau tem origem na camada muscular, nas células de Carral. O que que é importante? Ele geralmente é solitário, bem delimitado e na micro ele tem dois tipos de células. Ele tem células fusiformes e ele pode ter células que lembram células epiteliais, que são as epiteliais e pode ser misto. A imunistoquímica aqui, eu não coloquei o DOG1 ou DOG1, né? mas tem esses aqui. E o CD117 é bem importante, né? Porque pode fazer um tratamento nesses pacientes com o Livec. Enfim. Tá? Só um pouquinho. Um minutinho. Aqui, ó, vocês estão vendo que a gente tem estômago, tá? E essa lesão fazendo uma protusão na mucosa, branquinha, bem delimitada. Esta é uma lesão do giste. Ó, de novo, giste. Ela é branquinha, até lembra um leiomioma, né? Tá? Que, aliás, é um diagnóstico também diferencial. E vocês podem ver que a gente tem células fusiformes, ó, fusiformes e células epitelióides. Tá? Clinicamente, ele pode causar uma anemia e dor abdominal. É muito importante localização, mas principalmente tamanho e índice mitótico. E isso a gente tem que dar como fator prognóstico. Então, assim, o número de mitoses cinco ou menos mitoses em cinquenta campos de grande aumento. A gente vai contando, bota no maior aumento, né? E vai contando o número de mitose. Se ele tiver menos de cinco ou até cinco, a gente diz que ele é denígnio. Se ele tiver entre cinco e cinquenta, a gente já tem uma neoplasia com potencial maligno. E mais de cinquenta é altamente maligno. o tamanho também é importante. Se ele tem cinco ou menos centímetros, geralmente é benigno. Então, cinco centímetros é um padrão de corte, tá? E aí, assim, a gente termina a nossa aula. E eu tô no tempo e vou postar mais alguma coisinha pra vocês, tá? Até daqui um pouco. Opa! 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 Opa!